Oi migas e migos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Como vocês viram aí no título, chegou a nossa mesa nova. Nós já montamos, né, na verdade. Hoje eu tô gravando esse vídeo sábado, dia 5. Ela chegou no dia 2, só que nós montamos ela só no dia 3, na quinta-feira, porque a gente não tinha as ferramentas pra montar. E aí nós compramos uma parafusadeira, nós compramos pelo Mercado Livre, porque a gente tá em isolamento, não podemos sair. Então a gente comprou pelo Mercado Livre, aí chegou no full, nós pedimos na terça, já chegou na quarta, aí na quarta a gente montou. Não, na quinta. É, a gente pediu na quarta, que foi dia 2, gente, eu tô perdidaça no tempo. Aí na quinta chegou a parafusadeira e na quinta a gente já montou. Aí eu gravei tudo pra vocês aí, o processo de montagem, foi eu e o Breno que montamos, deu um trabalho que vocês não têm noção. Gravei tudo aí pra vocês, só que como no dia eu não fiz abertura, introdução do vídeo, nada, então eu tô fazendo aqui agora, tá bom? Pra não ficar assim, sem sentido, né, o vídeo. Mas aí eu vou deixar passando aí pra vocês, como foi o processo de montagem, pra vocês verem. Depois eu mostro o resultado final, tá? Como que é a nossa mesa nova, mas ela é linda. Nós compramos elas na Black Friday, nós fomos lá na Marabras, nós compramos na Marabras, peguei mil reais, né, que tava na Black Friday, foi mil reais, foi só a mesa, nós não compramos com as cadeiras, tá? As cadeiras a gente tem da mesa antiga da minha mãe, depois a gente vai comprar as cadeiras depois. Nós compramos só a mesa, porque pra quem não lembra, deixa eu mostrar pra vocês. A mesa era assim daqui, gente, ó, nós colocamos aqui fora agora, mas tá vendo? Ela não era... Esse tampão aqui, ele era improvisado, porque essa mesa aqui, ela era tampão de vidro, que a minha mãe comprou, só que aí quebrou os dois vidros, ela tinha dois vidros. Um era de, tipo, um estepe, aí quebrou um, colocamos o outro, quebrou também. Então aí a gente só improvisou esse tampão de madeira, né, pra não ficar sem a mesa, o pé é o original dela, então assim, era assim, tá vendo? Ele é todo judiadinho, por ser de madeira, tinha que ficar com toalha de mesa e tal, então por isso que a gente comprou a mesa, por isso que eu só comprei a mesa, porque as cadeiras ainda estão boas. Essas duas cadeiras aqui, elas são do Breno, só que agora não tá combinando, né, porque as quatro cadeiras dessa mesa aqui são diferentes dessas duas, aí as seis não ficou bom, então a gente deixou só as quatro. Aí vocês vão ver, eu vou deixar passando pra vocês a montagem da mesa, e aí depois eu mostro pra vocês como ficou a mesa com as quatro cadeiras da minha mãe, vocês vão ver tudo certinho, tá bom? Acompanhe aí, já deixa o like, tá bom? Não esquece, se inscreve aqui no canal, e me segue no meu Instagram também, que é Cindy Mãe de Dois pra me acompanhar lá em tempo real, tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Mesa montada, gente, olha só que coisa mais linda, olha a diferença. Eu vou tirar as cadeiras pra mostrar como que é o pé dela, mas olha só que coisa linda. O tampão dela é de vidro, tá vendo? Olha, chega a fazer reflexo. Muito perfeita. Mas ela não é aqueles vidro mais que é só o vidro, tá vendo? Ela tem uma madeira, uma base de madeira, e aí o vidro por cima, ela é off-white, né? Não é transparente. Olha só que coisa linda. E super combinou com as cadeiras antigas, né, da minha mãe. Aí a gente vai comprar depois as cadeiras. Só as outras duas que tinham ficado aqui, que não combinaram. Mas aí ficou assim, ó. Deixa eu mostrar. Tem um brinquedo da Pietra aqui. Mas deixa eu mostrar o pé dela pra vocês. Olha que lindo. Muito linda, né? Nossa, eu achei maravilhosa. A gente escolheu lá na Marabras. A gente tinha visto um outro modelo na internet. Só que aí a gente foi lá na Marabras pra ver. E aí eu gostei mais desse. Essa mesa, ela é de R$1,60 por R$90. Então ela é bem maior do que a nossa que a gente tinha. E olha só. Muito linda, né? Agora nem preciso usar toalha de mesa mais. Eu quero comprar só um caminho. Pra pôr aqui assim, eu acho. Pra colocar a coisa em cima, né? Decoraçãozinha. Porque eu tenho um morro de medo agora de riscar essa mesa, gente. Coisa mais perfeita. Aí agora pra gente comer, a gente tem que usar... Susplá. Nossa, tá muito chique. Mas comentem aí, gente. O que vocês acharam da mesa? Vocês acharam que tá bonita? Eu achei linda. E eu tô... Nossa. Desde que eu casei, é a primeira mesa que a gente compra. A gente casou... Já faz três anos que a gente tá casado. E quando a gente casou, a nossa casa, a primeira casa que a gente morou, não tinha espaço pra pôr mesa. E depois a gente mudou, aí até tinha, só que aí a gente não sobrava dinheiro pra comprar, sabe? Graças a Deus a gente conseguiu comprar. Graças a Deus, há muito trabalho a vocês aí. Porque parte da minha renda agora é daqui do YouTube. Então graças a vocês que assistem meu vídeo, né? E que me ajudam a ganhar dinheiro aqui. Eu consegui comprar. É a primeira mesa que a gente compra. Aí falta comprar as cadeiras, né? Mas enfim, já dá pra... Já ficou outra coisa. Olha que linda. Só tem que centralizar o quadro. Tá vendo que ele não tá... Eu acho que ele não tá centralizado. Tá vendo? Ele tá mais pra lá do que pra cá. Ou a gente vai centralizar ele, ou tem que centralizar a mesa. Porque assim, tá me incomodando. Mas... Ai, linda, linda a minha mesa. Nossa, eu tô apaixonada, apaixonada. Muito feliz mesmo de ter comprado. Mas comenta aí. O que vocês acharam? Se vocês gostaram. E outra coisa. Que eu vou falar pra vocês agora sobre... Sobre a gente, né? Como nós estamos, né? Aqui no confinamento... Isolamento. Não sei porque eu tô com confinamento na cabeça, gente. Tô achando que eu tô no BBB. Nós estamos bem. Minha mãe já tá melhor. Hoje, que é cinco, né? Sábado ela fez o exame do Covid. Ela foi lá fazer. Tá, e agora a gente tem que aguardar o resultado. Não falaram quantos dias ficar pronto. Só pegaram o telefone dela. E aí vão ligar pra ela pra avisar quando ficar pronto, né? Mas em nome de Jesus vai dar negativo. A gente, assim, tá bem tranquilo. Porque tamo achando que é só um resfriado normal. É porque agora, como... Tá, né? Na pandemia. Eles têm que fazer o teste. Mas, assim, na sexta, quando a gente foi na Marabrás comprar a mesa. A gente tomou um vento danado. Porque a gente foi... Tipo, tava calor. Chegou lá. Começou uma chuva. Um torol. Um vento. Que tava todo mundo sem roupa. E todo mundo pegou esse vento. Então, a gente acha que minha mãe ficou ruim por causa desse vento que ela tomou. Então, a gente tá crendo aí que vai dar negativo. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Mas tamo aqui tudo em isolamento. E... Mas... A minha mãe já tá melhor, né? Ela tá tomando remédio. Ela tá melhor já. É... Ainda bem cansada o corpo, né? Mas tá melhorando. E eu e as crianças estamos assintomáticas ainda. No... Na verdade, o Theo e a Pietra tão espirrando um pouco. O Theo mais que a Pietra. Ele tá espirrando bastante. Ai, meu braço. O Theo tá espirrando bastante. Só que, assim... Só espirrando, sabe? Não tá tendo febre. Não tá nada. Esses dias, na quinta-feira. É... No dia 3. Eles ficaram meio febrils. A gente ficou até meio assim, preocupados. Se desse febre, a gente ia levar no médico. Mas não foi pra frente. Graças a Deus. Então, assim... Estamos bem. É... E vamos acompanhando aí, né? As cenas do próximo capítulo. E aí, eu vou... Vou atualizando vocês. Tá bom? A gente vai almoçar agora, gente. E... Aí, eu tentei fazer uma mesa posta aqui. Olha que bonitinho. Improvisei esse aqui. Esse aqui é o susplat, né? Pra pôr os pratos. Aí, a gente colocou três lugares aqui. Pra minha mãe, pra mim e pro Breno. E aí, improvisei esse aqui pra pôr as jarras de suco. Porque não tenho nada, né? Nenhum suporte. Preciso comprar. Quero comprar alguns de crochê. Ou alguma coisa assim, redondinho, bonitinho. Mas olha aí como fica bonitinho agora. Dá até gosto de mostrar agora mesmo. Quando a gente vai comer. Coloquei os pratos também, gente. Ai, olha que chique. Eu tô me achando muito chique agora. Ai, ai. Não dou conta. Esses pratos aqui são novos também. Eu comprei lá em Pedreira. Era pra vocês já terem visto o vídeo de Pedreira, né? Mas acabou que eu atrasei ele. Aí, esse aqui vai sair primeiro. Mas depois eu vou postar o vídeo de Pedreira. E vou passar o valor pra vocês. Tudo bonitinho. Ai, mas nossa. Tá lindo. Aí, eu quero comprar susplas novos também. Um monte de... Tipo, coisas porcelana. Prato, essas coisas. Pra fazer várias mesas postas diferentes. De café da tarde, de almoço e tudo mais. Ai, agora dá até gosto, né? Com uma mesa linda dessa. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou finalizar por aqui. Tá bom? Não esqueça de deixar o like aí. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, né? Chegou até o final do vídeo e não deixou o like. Faz favor, né? Se inscreve aqui se for novo por aqui, tá bom? Pra acompanhar a gente. E me segue no meu Instagram, que é assim, de mãe de dois. Me acompanha lá em tempo real, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.